A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em setembro de 2015 por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, é resultado de um processo participativo que envolveu governo, sociedade civil, iniciativa privada e instituições de pesquisa e ensino e dá continuidade à Agenda de Desenvolvimento Milênio, que vigorou de 2000 a 2015. A Agenda apresenta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os conhecidos ODS, com suas metas para 2030, que vão tratar da erradicação da pobreza, da fome zero e agricultura sustentável, da boa saúde e o bem-estar, da educação de qualidade, da igualdade de gênero, da água potável e saneamento, da energia limpa e acessível, do emprego decente e do crescimento econômico, vai tratar também da indústria, da inovação e da infraestrutura, da redução das desigualdades, das cidades e comunidades sustentáveis, do consumo e da produção responsáveis, bem como da ação contra a mudança global do clima, a vida na terra, a vida na água, da paz, justiça e instituições eficazes e também das parcerias e meios de implementação da própria agenda. Dentre todos os objetivos declarados, a educação de qualidade, o ODS 4, é o único capaz de contribuir para a efetiva consecução de todos os demais objetivos. Mais do que isso, eu diria que a educação de qualidade é condição sine qua non para se cumprir todos os demais ODS. A agenda propõe que até 2030 se garanta acesso gratuito de todas as meninas e meninos à educação básica, da primeira infância ao ensino médio. Se garanta a igualdade de oportunidades para todos os homens e mulheres a uma educação técnica, profissional e superior, capacitando assim para o trabalho, para o emprego e empreendedorismo. E que leve em consideração pessoas vulneráveis, as pessoas com deficiência e povos tradicionais. E que se garanta a alfabetização para jovens e adultos, bem como as habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável. Além dessas metas, propõe-se que se garantam instalações físicas adequadas para a educação de qualidade e que se apoiem o acesso à formação de nível superior nos países menos desenvolvidos. E além disso, que se amplie a formação de professores. Embora possamos reconhecer que se trata de uma agenda necessária e de fôlego, e que se trata de um pacto possível entre os países signatários, a mesma não nos traz uma indicação de como realizar. Para que ao final, mesmo que parcialmente, se consiga efetividade para que a educação pretendida transforme as educandas e os educandos em cidadãos e cidadãs comprometidos com os fundamentos do desenvolvimento sustentável. E que possam efetivamente transformar as relações humanas e o mundo que nos cerca na direção de uma sociedade sustentável. Uma importante contribuição do terceiro contrato social da educação para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável pode ser a assunção do compromisso para além das metas propostas na Agenda 2030, com uma educação baseada em três pilares. Primeiro, baseado numa pedagogia crítica freiriana capaz de transformar cidadãos e cidadãs dispostos a transformar o mundo à sua volta. Segundo, a educação baseada numa abordagem interdisciplinar que possibilite uma formação científica e humanística e uma maior capacidade de ler o mundo em suas diferentes dimensões e complexidades. E terceiro, uma educação que forme para a defesa da vida humana e planetária como premissa para o desenvolvimento político, econômico, social e cultural das nossas sociedades e que coloque a economia e a política a serviço da vida e do bem-estar da humanidade. Não considerar esses elementos no processo educativo poderá nos levar a retroalimentar as práticas insustentáveis de nossas sociedades e reforçar o status quo.